Quem tá de frente é o proibidão do riz Nem quem respeita Mói saudade da L.O. Mói saudade do Rondi Reliquê do palo do picote Reliquê do palo do picote Ordem, 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 ordem do bazooka Tomar serrinha do lacão Doura Medusa, Doura Medusa, Doura Medusa Onde, onde, onde do bazooka Doura Medusa, Doura Medusa, Doura Medusa, Doura Medusa Poramentos, 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 poramentos caralho, cês tão doidão, tão lele da cuca Mexendo com os caro errado, tão mexendo com o bazooka Taga, pateada respeitada no mixed PORAMENTOS TÁ BASSANDO Aqui nos jura menor troca, tira caixadinho Mostra saudade da Eliota, mostra saudade do Rondi Ele quer do palo do picote, ele quer do palo do picote Ordem do basuca, tô na serrinha do lacu PORACA DOS 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 Caralho, cês tão doidão, tão lelé da cuca Mexeram com os caras errados, tão mexendo com paçucos Ta da frente e abre espaço no cura PORAMENTOS TÁ BASSANDO Boramentos tá passando